Música Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo caminho abriu Quando força do és contra as ondas do mar Seu amor a te quer revelar Solta o trago da mão Toma os teus na mão E navega com fé em Jesus E então te verás Que bolança se faz Pois com ele seguro será E navega com fé em Jesus Tempestades no mar Na montanha o mestre te vê E na tripulação ele vem socorrer Sua mão nem te pode suster Solta o trago da mão Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então te verás Que bolança se faz Pois com ele seguro será Como Cristo recordar Maravilhas sem par No deserto há um povo fator E o mesmo poder ele sempre terá Pois não muda e não falhará Solta o trago da mão Solta o trago da mão Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então te verás Que bolança se faz Pois com ele seguro serás Quando pedes mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sendo em tribulação Quando a mão de poder O teu ego te irá Sobre as ondas Sobre as ondas poderás andar Solta o trago da mão Solta o trago da mão Toma os remos na mão E navega com fé em Jesus E então te verás Que bolança se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás Pois com ele seguro serás E aí